Muito bem, nós estamos aqui com a Secretária de Agricultura, Luciana Soares. Secretária, queria que a senhora falasse aí sobre a assistência técnica que é prestada hoje na zona rural. Inclusive a gente tem esse projeto de melancias que está dando bastante frutos realmente, né? É, nós temos uma Secretaria de Agricultura, assistência técnica para os nossos produtores aqui da cidade. Hoje a gente pode dizer que Caxias não está desassistida no quesito de assistência técnica aos nossos produtores. Fazendo com que isso eles consigam crescer, produzir mais e consequentemente atrelar isso à sua renda. Essa assistência, principalmente, o foco não é só o feijão, por exemplo, mas ela está em várias culturas? Sim, o foco não é só o feijão, não é só da família das corbitáceas como melancia, melão. Então, o nosso foco é principalmente adequar os nossos agricultores à melhor produção, independente da cultura que eles vão querer realizar. Se algum agricultor chegar para a gente e disser, eu quero plantar melancia, nós vamos demonstrar para ele qual é a melhor forma de cultivar a melancia. Se ele quiser berinjela, nós também iremos, dentro da técnica, demonstrar para ele qual é a melhor forma de cultivar a berinjela. E assim sucessivamente. Nós vamos expandir os nossos conhecimentos para o agricultor, para que assim ele tenha menos perda. Essa assistência está nos três distritos de Caxias? Sim, nós temos assistência técnica nos três distritos. Quem precisar da nossa assistência é só se dirigir à Secretaria de Agricultura, que lá nós temos um corpo técnico formado por engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, técnico agropecuário. E nós temos até doutores lá dentro, na área de agronomia.